momento brega e ponto final, ponto final, ponto final Evaldo Cardoso e Adelino Nascimento esse era o fenômeno do brega e o Evaldo Cardoso começou a reiniciar sua carreira com o estilo brega românico que começou a conquistar o Brasil esse cara era bom demais, mas lamentavelmente através de uma grande covardia um cara muito, um ser humano mesmo, um ser humano muito ruim tirou a vida do rei do brega realmente o cara era um fenômeno, o brega não é rei do brega ainda, mas porque ele não terminou mas ele iria ser o rei do brega, por as músicas dele, porque ele não conseguiu Evaldo Cardoso iria ser o rei do brega mas ele não conseguiu terminar sua carreira como artista e dar prioridade ao brega e ser um grande artista reconhecido em todo o Brasil tanto que quando Evaldo Cardoso morreu, ele não estava tão reconhecido depois de todos os tempos pra cá, veio o reconhecimento através das plataformas, né mas ele foi um cara que estava começando o brega se não tivesse acontecido isso com ele sem sombra de dúvida hoje ele era o rei do brega estaria confortando o seu público com sua voz que parecia um pouco com Adelina vamos lá, vamos curtir comigo, para o seu futuro Liga, liga, liga Liga, 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 liga pro meu celular Liga, 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 liga pro meu celular Liga, 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 liga Fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha sorrisão Evaldo Cardoso, de 41 anos, era cantor, música prega Foi assassinado com uma paulada na cabeça em Maracassomé Os familiares encontraram o corpo dele Na sua residência no dia 31 de março E a polícia inicialmente investigou Impertences do cantor Os latrocínios, já que as roupas Que Evaldo usava no show foram roubadas E a música ficou conhecida no Maranhão E em outras regiões do país Com a música Caminhoneiro do Amor Evaldo Braga foi assassinado brutamente Na verdade, sem necessidade Covardamente assassinado por um covarde Sem sangue E foi um cantor que deixou seu legado Até hoje, seus fãs não esquecem Que ele era Evaldo Cardoso E que ele ia ser o rei do grego Lamentavelmente Foi uma trajetória que ainda seus fãs não conseguem Se conformar O que aconteceu com Evaldo Cardoso Evaldo Cardoso Como também o consagrado da música prega Com Adeline Nascimento Um dos artistas que ainda ficou no amendo do povo É isso aí, meu povo Como o Jato Misturado É um documentário muito Surpreso, né E a pessoa fica até Assim Em dúvida E falar tudo, tudo, tudo Porque realmente É uma barbaridade É, o que aconteceu Foi uma barbaridade É isso aí, galera É, o pai eterno sabe O que fazer Vamos preocupar É isso Vamos Jato, galera Misturado Não acredite No que eles estão falando Pela estrada Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz um fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro Eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão